Por que o Kemsky saiu da Cyberlife? O que aconteceu? É uma velha história, Connor. Não importa pra sua investigação. Você não me contou tudo o que sabe sobre divergentes, contou? Espero respostas de você, Connor. E não perguntas. Você sentiu algo de estranho ultimamente? Alguma dúvida ou conflito? Sente alguma coisa por esses divergentes? Ou pelo Tenente Anderson? Comecei a ter pensamentos que estão fora do meu programa. Eu considerei a possibilidade... de que estou com defeito. Você teve que enfrentar situações de difícil solução. É normal que esteja confuso. Isso não faz de você um divergente. Você está fora do caso. Agora é com o FBI. O quê? Mas estamos perto. Só... só dá mais um tempo, com certeza... Hank! Você não entendeu. Isso não é uma investigação qualquer. É a porra de uma guerra civil. A gente está fora disso. É uma questão de segurança nacional agora. Foda-se. Não pode interromper tudo agora. Não tão perto. Você sempre diz que não suporta androides. Porra, Hank. Você não sabe o que quer? Achei que ia ficar feliz com a notícia. Estamos quase desvendando o caso. Eu sei que vamos resolver. Qual é, Jeffrey? Não pode me apoiar só dessa vez? Eu não posso te ajudar. Você volta para homicídios... E o androide volta para a Cyber Live. Eu lamento, Hank. Mas acabou. Fowler tem razão. Todos temem que o próprio androide se revolte também. Estamos à beira da guerra civil. Então vai voltar a Cyber Live? Não tenho escolha. Eu serei desativado e analisado porque falhei. E se a gente está do lado errado, Connor? E se a gente está lutando contra pessoas que só querem ser livres? Quando os divergentes lutarem... Vai virar um caos. Poderíamos ter impedido. Mas agora é tarde. Quando você se recusou a matar aquela androide no Kansky... Se colocou no lugar dela. Teve empatia, Connor. É uma emoção humana. Não sei por que fiz isso. Eu não fui programado para dizer essas coisas. Mas... Eu gostei de trabalhar com você. Com um pouco mais de tempo, talvez... Poderíamos até ser amigos. Mas olha só, lá vem o Perkins, aquele merdinho. Ninguém quer perder tempo no FBI. Não dá para desistir. Sei que a resposta está nas evidências que reunimos. E se o Perkins pegá-las, já era. Não tem saída. Ouviu o Fowler. Estamos fora do caso. Tem que me ajudar, Tenente. Preciso de mais tempo para achar algo nas evidências que reunimos. Sei que a solução está nelas. Olha, Connor... Se eu não resolver o caso, a Cyber Life vai me destruir. Cinco minutos. É só o que peço. A chave do porão está na minha mesa. Anda logo, não vai dar para distrair eles muito. Perkins, seu filho da burda! Oh, Connor! Estou falando contigo, otário. Onde vai? Aqui ninguém precisa de um cuzão de plástico, não. Ninguém te contou? Eles me removeram do caso. Vou devolver as provas em minha posse e depois vou embora. Boa. Cuidado na volta. Androids têm uma tendência de pegarem fogo sozinhos ultimamente. Posta. A senha do Hank. O que um tenente excêntrico e cínico da polícia escolheria? É óbvio. Onde fica Jericho? A resposta está por aqui. As duas tristes do mundo, Beth, estão seguindo para Jericho. Ela sabia como chegava. E aí? Onde está o tristes? Onde está a tristes doā? Você tem que me ajudar. Posso evitar um desastre, mas tem que me contar onde Jericho fica. Eu me lembro de você. Podíamos ter escapado. Ser livres. Mas você nos matou. Me desconecte. Prefiro continuar morta a viver sem ela. Prefiro continuar morta. Prefiro continuar morta. Meu amor. Achei que tinha morrido. Vamos sair daqui. Seremos livres. Eu prometo. Diga-me onde Jericho fica. Me dá a sua mão. Tracy? O que está havendo? Tracy! 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 Parece que alguém andou me esbilhotando. Merda! Soa o alarme. Agora! Tchau! 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 Tchau!